O pardo é negro? O que é ser pardo? O que é ser negro? O que é ser negro escuro? O que é ser negro claro? O que é ser branco? No Brasil. Gratidão a todos e todas. Aqui quem fala é Esparta do Santiago. Começa agora mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas reflexões sobre o que é ser negro de pele clara no Brasil. São só algumas opiniões minhas, né? Eu posso estar errado. Não sou o dono da verdade. Mas são muitas coisas que foram baseadas em textos do GLDs, que é um blog incrível, onde eu aprendo muita coisa sobre negritude. E também de um texto da Sueli Carneiro, que é um intelectual negra brasileira incrível. Mas enfim, né? Vamos falar então. A primeira coisa que a gente tem que entender é que cada país tem uma questão racial diferente. Nosso país é um país miscigenado. Ou seja, é muito comum a gente ver pessoas brancas no Brasil que tem a pele um pouco mais escura, né? Mais moreninha. Por exemplo, tem pessoas que são brancas no Brasil e vão para os Estados Unidos e descobrem que lá elas não são brancas. Nos Estados Unidos elas são latinas. Mas muitas pessoas no Brasil não sabem qual lugar elas ocupam, porque a sociedade brasileira é miscigenada. É parda, segundo o IBGE na última pesquisa que foi feita. E de onde vem essa miscigenação? Primeiro do estupro de mulheres negras e indígenas, né? Isso desde a época da colonização. Desses estupros, muitas vezes vinham crianças que eram filhos bastardos do senhor de engenho, que dependendo da sua relação com seu pai, poderiam ou ficar na casa grande com privilégio de branco ou ir para a senzala para poder ser escravo. Outra coisa que também fez o Brasil ser muito miscigenado foi a eugenia. Ou seja, nosso país passou por um processo de branqueamento por parte do governo. Tem documentos que comprovam isso. E aí nesse processo de branquear a população brasileira mais ou menos ali no fim da escravidão eles facilitaram a imigração de pessoas brancas da Itália, de países da Europa para poder trabalhar no Brasil e substituir a mão de obra escrava. Essa miscigenação que foi muito impulsionada pela eugenia foi responsável por deixar a população brasileira nesse tom de pele. E como eu já falei no caso dos filhos bastardos você se aproximar do seu pai era algo que fazia você ter privilégios na vida você ir para casa grande. E você estar próximo da sua ancestralidade negra seria algo que faria você voltar para a senzala. Por isso culturalmente no Brasil durante muito tempo a identidade negra foi negada pelas pessoas. Existia um tom pejorativo associado à palavra negro. No Brasil ser negro é você ter que lidar com muitas questões complexas, lidar com racismo com desigualdade racial por isso o Brasil já viveu um tempo onde pessoas que eram pardas tinham medo de falar que eram negras. Era mais vantajoso se afastar dessa sua identidade e aproveitar sua passabilidade que é um conceito referente a pessoas mestiças ou pardas Mixed race, como se fala nos Estados Unidos que por terem características brancas de seus pais conseguem em alguns espaços não ser vistas como negras e por isso sofrer menos racismo. Mas o que é ser negro no Brasil? Então gente, eu quero compartilhar com vocês uma definição do Leopoldo Duarte, que estava no artigo do GLEDs que diz Pessoalmente, prefiro pensar no termo negro como identidade sociocultural e sobretudo política daqueles povos oprimidos pelo sistema racista da supremacia branca eurodescendente No Brasil, mais especificamente, seriam os índios e os descendentes de africanos que tem sua não-branquitude como justificativa para ser o menos preso É esse lugar sociocultural que é ocupado por pessoas negras de pele escura e pessoas negras mestiças de pele clara Falam que o brasileiro mestiço é pardo É bom lembrar que pardo não é etnia Pardo é cor E além disso, a própria raiz da palavra é algo pejorativo já que pardo significa, na verdade, sujo Quem é pardo tem a pele escura demais para poder ter privilégio branco mas tem a pele clara o bastante para poder ter vantagem em relação ao racismo que os negros escuros sofrem Ou seja, sim, elas sofrem racismo elas são excluídas dos espaços elas são desvalorizadas em relação às pessoas brancas mas elas sofrem menos racismo que as pessoas negras de pele escura porque elas têm passabilidade ou seja, algumas pessoas não percebem que elas são negras Por isso, é muito importante a gente entender o colorismo que é um conceito criado por mulheres negras de pele escura dos Estados Unidos para poder explicar como o racismo trata os negros de forma diferente a partir do seu tom de pele O colorismo também é chamado de pigmentocracia ou seja, uma hierarquia dos pigmentos Quanto mais escuro, mais racismo você sofre mas é bom lembrar de uma coisa chamada interseccionalidade ou seja, é bom lembrar que não é só racismo que causa opressão no mundo existe preconceito racial, de gênero, de sexualidade ou seja, um homem cis hétero negro vai sofrer muito menos preconceito que uma mulher trans LGBT negra porque o homem, apesar de ser negro, ele tem outras características que dão predilégio a ele na sociedade mesmo que esse homem fosse negro de pele escura e essa mulher trans fosse negra de pele clara ela ainda ia ter uma expectativa de vida de 35 anos e é bom lembrar que sofrer menos racismo é diferente de não sofrer racismo esse é o lugar da branquitude sofrer menos racismo é uma vantagem que faz o chicote bater menos mas a dor é igual pardos foram escravizados junto com os pretos existem registros que mostram isso muitos pardos são confundidos com bandidos e são vítimas do genocídio negro afinal, pardos são a maioria das favelas 68% da população eu, com meu tom de pele, sei o que é você perguntar as horas para alguém e a pessoa sair correndo na rua apertando a bolsa eu sei o que é ser barrado no meu próprio prédio porque uma moradora achou que eu podia ser alguém perigoso eu sei o que é entrar numa loja e o segurança já te olhar diferente e eu sei disso da mesma forma que todas as outras pessoas negras de pele clara, mestiças ou pardas que compõem a maior parte da população brasileira todas essas pessoas precisam ter ciência do lugar racial que elas ocupam na sociedade para poder entender melhor a pressão que elas vivem todas essas pessoas têm o direito de lutar contra o racismo que elas passam de lutar contra o privilégio branco mas elas também têm o dever de entender que 8% da população brasileira é retinta e sofre muito mais preconceito racial como eu já falei, negros retintos sofrem mais preconceito porque eles não têm passabilidade já uma pessoa mestiça, se alisar o cabelo e fizer uma plástica negando suas características naturais pode ser confundido com o branco e assim escapar de sofrer racismo eles podem escolher esse caminho, que eu não vou julgar porque ninguém quer sofrer racismo mas muitas pessoas escolhem abraçar sua ancestralidade negra aceitar seu cabelo, aceitar seus traços e entender o seu lugar como negro na sociedade brasileira o mestiço muitas vezes tem sua identidade racial apagada porque a parte que não é branca da família você não sabe quem era o tataravô se era escravo, de que país da África ele era, se era indígena porque essas pessoas foram mortas, seus registros foram apagados foi uma classe que foi dizimada precisar se descobrir como negro para poder entender o racismo que sofre não é um privilégio é na verdade um resultado de uma eugenia que esse país passou que branqueou até nossa mente e além disso, o mestiço quando ele sofre racismo ele tem sua palavra questionada afinal, nem todo mundo acha que ele é negro para poder reclamar de racismo ou seja, questionar a etnia de alguém para poder falar que todo racismo que ela está falando é mentira é inventado é extremamente cruel e sem sentido e sinceramente uma coisa que eu aprendi lendo sobre negritude foi a abraçar minha ancestralidade e me amar como eu sou somos a mistura de pessoas negras, de pessoas brancas, de pessoas indígenas eu tenho todos esses no meu sangue e eu acho isso incrível, né? são vários povos que tiveram culturas e conhecimentos incríveis porém, eu sou um negro de pele clara afinal esse foi o papel que eu sempre ocupei na sociedade eu fui criado pela minha família negra, sofro racismo e é assim que eu sempre fui lido mesmo que uma pessoa ou outra discorde todos negros amando quem são amando exatamente o tom de pele que Deus deu para a gente nosso nariz, nossas bocas como todos tem o direito de fazer pessoas negras de pele escura, pessoas brancas, pessoas indígenas todos nós temos que ser gratos ao universo pela forma que somos temos que agradecer a esse corpo as nossas características físicas por tudo porque é da gratidão que vem a felicidade enfim gente, é isso né? se vocês quiserem ver mais conteúdo me sigam nas minhas outras redes Spartacus Vlog no Instagram, no Twitter, Facebook, etc se inscreva no canal e é isso muita luz para todos todos mesmo e muita paz até o próximo vídeo